E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Tô aqui tomando a minha coquinha Nada Zero, vou deixá-la aqui do lado pra não sujar. E qual que vai ser o vídeo de hoje? Galera, nós fizemos um vídeo que era produtos legais para o setup gamer até 250 reais. E a repercussão desse vídeo foi muito maior do que eu imaginava. De fato, assim, foi muito legal e eu vi muita pessoa comentando Nossa, esses produtos são muito legais, produtos diferentes, eu gostei muito. E aí eu pensei o seguinte, por que não fazer uma série desses produtos legais e sempre me desafiando a colocar um preço menor? Óbvio que vão ter momentos que eu vou colocar os produtos valores parecidos. Eu vou fazer até 250 reais parte 2, até 200, até 150, até 100. E acreditem, se quiser, até 50 reais nós vamos chegar também. E hoje o vídeo vai ser produtos legais para o seu setup até 100 reais. Mas Garcia, você vai pular os 200, 150? Sim, galera. Eu vou me desafiar a fazer então produtos interessantes, legais para o seu setup gamer até 100 reais nesse vídeo mesmo. Então, se você não quer perder essa série, quer ter aí inspirações de produtos para o seu setup gamer já se inscreve, curte o vídeo, ativa o sininho das notificações então acompanha se tiver alguma sugestão de produto interessante que você está com medo de comprar que você achar ruim, deixa nos comentários porque eu compro, eu testo e se for bom eu vou mostrar para você. Inclusive, se você quer participar do nosso Discord, do nosso grupo de ofertas do Telegram eu vou deixar o link fixado nos comentários, é só você passar lá vai no nosso Telegram, vai no nosso Discord, você vai ser muito bem recebido os moderadores estão fazendo um trabalho incrível no Discord a galera do Telegram também está fazendo um trabalho muito legal tentando sempre mostrar cupom desconto, preços mais acessíveis agora sem enrolação, bora para o vídeo. E o primeiro produto que nós vamos comentar para vocês é um mouse ergonômico eu quero mostrar para vocês uma coisa, esses dois mouses aqui, eles são da marca Ugreen olha só, a famosa Ugreen aqui novamente mas, por que eu estou mostrando isso? eu usava esse daqui para trabalhar qual que era o problema? ele é bonito, ele é elegante, é bem charmoso porém, ele não é nada ergonômico a minha mão aqui, minha pegada é mais claw, minha pegada é mais palm para quem não sabe, claw é essa aqui que é mais garrinha palm é essa aqui, abraça o mouse e tem o fingertip também que fica mais ou menos assim as pontinhas do dedo a minha pegada, como é mais claw, palm era muito ruim, porque era muito desconfortável, tá vendo? não é como ficava então, com o tempo, meus dedos começaram a doer muito e aí, a Ugreen enviou esse mouse aqui para a gente galera, de verdade, isso aqui era justamente o que eu precisava porque é um mouse ergonômico, ele tem um formato bem diferentão, tá vendo? e aqui, quando eu coloco a minha mão ele basicamente abraça a minha mão olha só, preenchimento eu fico assim, extremamente confortável e para trabalho, isso aqui é maravilhoso e além de ser um mouse aí para ergonomia ele também tem a questão de ser Bluetooth 2.4 GHz é um mouse que eu considero também bonito tem uma cor bem diferenciada, né? bem aí para produtividade, home office, enfim só para vocês terem uma ideia olha só esse aqui que é um mouse mais gamer tudo bem que esse daqui é um mouse mais gamer então a proposta dele não é ser silencioso mas olha a diferença desse ele é a pilha, tá? só que, galera, não se espantem por ser a pilha porque é uma pilha só dessas normais, né? não é a palito tem o danglezinho aqui que eu já estou usando no meu notebook e qual que é a importância de um mouse como esse? é um mouse ergonômico galera, principalmente para você que trabalha para você que tem aí a questão de estudos tá precisando sempre ficar com o mouse é extremamente importante que você mantenha uma boa postura uma boa ergonomia são produtos que eu realmente recomendo porque podem trazer para o meu futuro eu já tive problemas também então hoje em dia eu busco sempre cadeiras ergonômicas mouse ergonômicos tudo que for aí para melhorar a nossa postura é extremamente importante, tá? no começo, você que é novo não vai sentir tanto mas no longo prazo isso vai te fazer mal e eu acho super importante isso então eu vou deixar esse mouse aqui que, claro, é abaixo dos 100 reais com certeza vale a pena eu acho que isso aqui foi um produto que, de fato eu estava precisando então vai me ajudar demais eu quero recomendar para vocês também e o segundo produto que eu quero apresentar para vocês qual que é? galera, imagina o seguinte você que tem aí, de repente, um headset ou, de repente, você acha um headset muito caro e você está imaginando um pouco mais de custo-benefício só que tem um outro ponto que eu acho importante headsets, principalmente em momentos que são mais quentes eles acabam incomodando de certa forma, tá? eu, pelo menos, me sinto muito incomodado então eu não gosto de usar sempre headset muitas vezes eu conecto o quê? um fone aqui no meu monitor eu uso ele para jogar eu uso ele para ouvir música, para trabalho e quais são os fones que eu sempre utilizo? são esses fones aqui da KZ eu disse, você está me mostrando um fone de fio mas isso aqui não tem nada de mais o que tem de mais um fone? eu já vi um monte de fone não, tudo bem, calma galera, vamos lá esses fones da KZ primeiro que assim, eles têm uma boa ergonomia lembra que eu falo? por mais que pode parecer estranho esse formato isso aqui encaixa perfeitamente na orelha isso aqui é impressionante o quanto fica bom tampa o ruído exterior, tá? com certeza você não vai ter problemas aí com ruídos além disso, ele é um fone destacado você consegue retirar ele tá vendo que tem umas garrinhas aqui? e aí vamos supor que o seu cabo que esse aqui é o cabo que acompanha ele ele quebre você pode comprar outro cabo tranquilamente conecta os seus fones e pronto você está com o seu fone no vinho e folha os fones da KZ, eles são muito reconhecidos pela grande qualidade inclusive, existem muitas pessoas que de repente trabalham com música, né? são músicos, utilizam a questão de instrumentos ou até mesmo são cantores precisam de um retorno vários e vários utilizam para início aí da carreira os fones da KZ pela qualidade, fidelidade de som e esse daqui, especificamente que nós estamos comentando é o KZ CSN Pro galera, olha só eu utilizo isso aqui, às vezes, para jogar eu utilizo isso aqui para trabalhar para ouvir música são fones que você consegue simplesmente utilizar para qualquer momento e custam abaixo dos 100 reais e eu vou ser sincero para vocês quantas e quantas vezes eu comprei fone aí por 50, 40 reais durou uma semana às vezes durou dois, três dias porque são fones de péssima qualidade e a KZ não a KZ é um fone barato e são fones que valem a pena esse daqui, especificamente eu gosto porque ele tem um pouquinho mais de grave, tá? de repente, você está em uma situação aí que você precisa economizar já está gastando bastante com o PC Gamer e de certa forma não vai conseguir comprar um headset muito bom e ainda assim você não quer deixar de ter uma boa qualidade de som nessa situação faz total sentido você investir 60 reais em um fone desse porque eu comprei isso aqui eu também é desacreditável mas depois que chegou depois que eu fiz os testes tem música que eu escuto nesse fone parece que é uma outra música eu escuto a música a vida inteira eu vou, escuto nesse fone e eu percebo, assim, sons percebo alguns instrumentos que eu nunca tinha notado faz o teste depois deixa aqui nos comentários a sua opinião vai ser muito legal já tenho aí uma boa experiência com os fones da KZ e eu recomendo pra vocês porque eu uso e vale a pena e o próximo produto da nossa lista é um produto que ele está aqui o tempo todo sempre esteve até mesmo no vídeo passado porém eu não falei que é o que? esse nosso relógio digital vamos lá esse relógio aqui galera eu paguei se eu não me engano 60 reais uma coisa assim uma promoção querendo ou não dá um charme bacana para o seu setup muitas pessoas me perguntam desse relógio onde eu comprei pedem o link e gente é um relógio extremamente simples ele tem despertador tem alarme ele tem aqui alguns modos qual modos que ele tem? tem aqui claro a hora mais importante ele tem aqui também o dia 26 de janeiro que é o dia que nós estamos gravando o vídeo mostra também a temperatura importante a temperatura aqui não é a questão da cidade que você mora não é isso é a temperatura ambiente só para vocês terem ideia está fazendo 30 graus aqui no meu ambiente e realmente a minha casa é bem mais quente do que o normal se lá fora está fazendo sei lá 25 aqui está fazendo 30 então eu sei que isso aqui faz realmente sentido e além disso olha só como que fica quando você tem aí um simples relógio ele é USB mas ele funciona a pilha também mas por que ele tem USB e pilha? é pelo seguinte galera se cair a energia eles configuram tudo se tiver só no USB aí se você tem a pilha também ele vai manter a hora ele salva então piscou a energia a energia voltou a hora e todas as outras configurações não vão se perder inclusive eu não utilizo com pilha toda hora que pisca energia eu preciso configurar novamente então é só uma dica simples um produto simples mas que faz sentido que você consegue comprar por menos de 100 reais e fica então dentro do nosso orçamento eu sei que vocês vão gostar e não vão se arrepender que um produto desse vai ficar bem legal no setup de vocês e o próximo produto da nossa lista vai ser qual galera? simplesmente não é o Nintendo Switch nossa vocês já iam falar aí caramba você estava recomendando 100 reais e já falava do Nintendo Switch calma galera não é isso e sim um acessório que você pode utilizar com ele isso daqui é uma espécie de hub da Agibis e qual que é o diferencial dele? óbvio que ele vai aumentar as portas você vai ter aqui entrada HDMI vai ter USB 3.0 e USB-C e por que isso aqui faz sentido? primeiro que ele combina com o Nintendo Switch ele não tem só nessas cores ele tem um azul tem um vermelho pra quem tem Nintendo Switch e outras cores e assim você consegue conectar o Nintendo Switch aqui tá vendo? você conecta o dispositivo aqui ele vai te dar a opção de você conectar o carregador de energia do Nintendo Switch mais um HDMI e aí você consegue conectar o Nintendo Switch na televisão no monitor inclusive eu fiz um vídeo mostrando isso em funcionamento deu certo a gente conseguiu jogar o Nintendo Switch no monitor aqui do nosso setup e pra quem de repente quer deixar o Nintendo Switch no setup mas também quer deixar ele de repente na dockzinha que ele tem que é aquela dock que acompanha pra você deixar ali na sua sala por exemplo você pode movimentar o seu Nintendo Switch até porque ele é pra isso mesmo ele é portátil então faz total sentido você ter um desse e você vai pagar menos de 100 reais podem ter as pessoas que vão dizer o seguinte Garcia eu não tenho Nintendo Switch eu não gosto do Nintendo Switch não pretendo ter Nintendo Switch pra que isso aqui vai me servir? galera isso aqui não deixa de ser um hub USB ou seja se você conectar esse dispositivo aqui em alguns celulares alguns notebooks macbooks iPads ele funciona e pra você ter aí a certeza de quais dispositivos vão funcionar com ele eu vou mostrar pra vocês brevemente uma lista dos produtos que funcionam com ele que você consegue transferir a imagem do seu dispositivo para uma televisão ou para um monitor e eu vou mostrar agora essa aqui é a lista de todos os dispositivos que funcionam com esse hub da Agibs então você consegue utilizar com Macbook Mac Mini Macbook Air Huawei esses dispositivos Warner também esses dispositivos Xiaomi você consegue utilizar com esses dispositivos até mesmo celulares Samsung S20 S10 S9 enfim tem muitos dispositivos que você consegue utilizar com esse simples hub você pode facilmente transferir a imagem para uma tela um monitor de repente você quer assistir em alguma tela maior até mesmo uma apresentação uma foto então eu acho que isso aqui é legal ele é bem importante você pode levar na sua mochila e ele vai fazer total diferença aí numa necessidade eu sempre levo isso aqui por exemplo que pareça porque eu acho que é legal às vezes eu tô com o Nintendo Switch quer jogar com mais pessoas na televisão e aí facilita muito a minha vida eu recomendo é barato é útil e bom a Jibs tem qualidade eu recomendo sim e o último produto e não menos importante que eu acho extremamente bacana para você ter no seu setup é o que? é uma bolsa de armazenamento de cabos então esse dispositivo aqui galera não deixa de ser apenas um vamos colocar assim um estojo de cabos de fios então ele tem aqui para carregador cabos pendrives e aí qual que é o legal? você abre ele aqui tem alguns compartimentos você consegue guardar diversas coisas eu guardo aqui umas tranquilinhas tem até aqui alguns dispositivos que eu uso às vezes para ter aí portas diferentes de USB-C para USB-A inclusive todos os outros produtos que eu comentei você consegue guardar aqui ó tranquilamente você pode colocar de repente aqui ó o fone colocar esse daqui colocar um mouse e aí ó fecha tudo tem um outro aqui e pronto você tem também uma entrada aqui na frente você tem também um outro zíper aqui do lado para você que quer organizar os seus cabos quer deixar fácil quem nunca passou pela situação de precisar de um carregador de um cabo específico não sabe onde está então se você organizar eles com esses tipos de bolsas eu acho que é bem legal muitas vezes eu já deixo essa bolsa aqui pronta porque essa aqui é mais de viagem eu levo para todo lugar alguns dispositivos eu acho bem legal bem importante eu tenho uma outra bolsa que é maior do que essa que aí eu mantenho aqui em casa é mais para minha organização então galera isso aqui você custa menos de 100 reais você consegue até em promoções pegar mais barato ainda faz total sentido você ter uma dessa pelo simples fato da sua organização e de que você vai ter aí os seus dispositivos facilmente na palma da sua mão sempre que você precisar então galera o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado desses dispositivos desses produtos que eu apresentei para vocês eu tentei aí ficar dentro do orçamento de 100 reais e vamos então continuar aí com esses desafios e antes da gente finalizar o vídeo eu não sei se vocês perceberam mas olha esse pixel art que legal que eu achei da Katsu passando aí diversos personagens nesse grupo o meu favorito é o Pen o Itachi e o Obito é muito difícil galera eu gosto da maioria deles então eu falei 3 aí mas deixa nos comentários qual é o seu favorito também caso você tenha assistido Naruto obviamente muito obrigado por ter visto todo o vídeo já curte e se inscreve para me ajudar não vai te custar nada vai me ajudar muito e eu agradeço de coração eu vou ficando por aqui um bom descanso para vocês um abraço